E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar comprinhas da Shopee, a gente ama comprinhas da Shopee, né? Vídeo de comprinhas da Shopee, e toda semana aqui no canal sai vídeo de comprinhas da Shopee, da Shein. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, tu já pode se inscrever nesse canal, que tu vai adorar esse canal, entendeu? E também deixa um like nesse vídeo caso você goste. E não se esqueça de me acompanhar também lá no meu Instagram, Nani Oliveira, que vai aparecer aí na tela, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gente, são algumas comprinhas da Shopee, e uma delas é essa aqui gigante, ó. Tô vendo? É muito grande. Eu já vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Mas hoje essas são as comprinhas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ó. Bom, gente, mas vamos lá. Vamos começar com essa caixinha aqui. Ai, eu nunca sei por onde abre direito o negócio. Nossa! Olha como o negócio veio! Uma caixa bem linda! Olha só, gente! Que amorzinho! Tá vendo? Ó, quando eu abro já tá super bem embalado. Ó, papelzinho seda, aqui um adesivo agradecendo. Aqui, ó, o segredo é ter fé em Deus. Não importa a cor do céu, quem faz bonito o dia é você. Que bonitinho! Vem dois recadinhos bem fofos. E essa parte eu não tenho muito cuidado, né? Eu sou uma louca que rasga tudo. Eu sou dessas. Ai, olha, gente, essas blusinhas aqui. Vou mostrar pra vocês no corpo. Mas peraí que eu tenho que mostrar aqui. Porque olha que fofo, gente. Veio um pirulitinho de mimo. E vieram duas balinhas. Ah, cara, que amor! Eu amo vendedor assim, que é super atencioso, super fofinho. E essa vendedora aqui está de parabéns, tá? Está de parabéns. Eu, gente, eu tenho uma loja na Shopee também, né? Então, tipo assim, eu tento enviar tudo muito fofo. Eu envio mimo. Então é muito especial quando eu recebo mimo também, sabe? Olha que linda essa blusa. Parece Cinderela. Me sentiu na própria Disney. Olha isso, gente. Ah, não. Cara, azul combina muito comigo. Vocês estão achando. Mas eu super acho que combina demais comigo. Isso aqui acho que vai ficar lindo no corpo, hein? Ó, e veio bonitinho, ó, com a etiquetinha, tá vendo? Esse aqui é tamanho M. E tudo vai ficar aí na tela. Valor. Link também vai ficar na descrição do vídeo, tá? De todos os produtinhos que eu vou mostrando aqui. Gente, definitivamente, azul é a minha cor. Cara, eu combino muito com azul. Não combina. Olha esse corte, cara. Que lindo. Nossa, eu amei. Tecido muito fresquinho. De muita qualidade mesmo, ó. Amei, gente. Nota mil. Tô me sentindo a própria Cinderela. E também essa blusinha aqui que eu achei um charminho. Olha isso, gente. Eu não tenho nada assim listrado. Então eu tava muito afim de algo listradinho, sabe? Meio fofinho assim, um pouquinho fora do padrão do meu guarda-roupa. Então eu escolhi essa daqui, que eu achei lindo. Não é muito fofa? Gente, olha que graça. Assim, como ficou meio que assim em cima, não é que tenha ficado feio, não. Não achei que ficou feio. Mas eu acho que pra usar, eu vou botar pra dentro, entendeu? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Achei que ficou uma princesinha com ela. Tecido muito delicinha. Ó. Nossa, essa manguinha bufante mais grata. Esse corte é lindo. Uma blusa de qualidade mesmo, viu? E muito fofa. Eu amei. Agora vamos para o próximo. O próximo é esse aqui, que eu sem querer já fui abrindo em um outro vídeo. Porque eu achei que isso aqui era outra coisa. Mas eu, logo quando eu vi que não era, eu parei de abrir pra abrir junto aqui com vocês, né? Eu ia fazer logo assim, né? Daqui eu já comecei a abrir. Isso aqui, galera, é o que eu uso no meu coque. Porque vocês sabem, né? Eu trabalho de coque todo dia. Eu sou militar. E eu trabalho de coque todos os dias. E aí eu amo passar essa pomada aqui, ó. Ela é muito boa. Então fica a dica. Caso você trabalhe de coque ou rabo de cavalo, você precisa deixar o teu cabelo baixinho, com uns fris baixinhos, só passar isso aqui. Então, claro que vai. É, como é que eu posso dizer? Dá uma certa... Vai contribuir pra oleosidade do seu cabelo. Porém, não é tanto. Eu, quando eu passo aqui, quando eu não passo aqui, eu digo assim, tipo, a final de semana. O meu cabelo demora o mesmo tempo de sujar que eu passando isso aqui. Que no caso é um dia e meio e meu cabelo já está sujo. Mas eu gosto muito, viu? Dessa pomada finalizadora. Ó, é anti-freeze, viu? Ela é tipo cera. E outra coisa, né? Pra também fazer o coque do meu cabelo, que vocês também podem encontrar na Shopee, é isso aqui, ó. Isso aqui é a redinha que eu boto no coque. Porque depois que a gente bota o coque, a gente tem que botar a redinha, né? Isso aqui tem na minha loja. Vocês sabem, né, gente? Tem uma loja na Shopee de pijamas e várias coisinhas lindas. E aí, ó, isso aqui tem lá na loja. Então, assim, se você vai ser militar, se você quer começar a treinar pra fazer o seu coque, isso aqui você encontra lá na loja, tá? Vai te ajudar a Bessa pra coisa que faz teu coque. E ainda, falando da minha loja, né, gente? Aproveitar pra fazer aquela divulgaçãozinha boa da minha loja. Olha só, esse pijaminha lindo. A minha loja é uma loja de pijamas. E lá você encontra cada pijaminha lindo e por valores super acessíveis. E esse aqui ainda vem, ó, com tapa olho. Vou até deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Olha que lindo, gente. Tem cada pijama lindo. Pijamas temáticos, pijamas adultos, lingeries também. Tem pra agradar todos os gostos. Outra coisa que tu encontra também bem legal na minha loja, e super baratinha, é esse aparador aqui, ó. Eu faço minha sobrancelha com esse aparador, buço, tudo, tudo. Ele é muito útil. E aí, como eu já uso isso aqui há anos, eu pensei, cara, eu vou trazer isso aqui pra loja também pra poder ajudar outras pessoas, né? Porque isso aqui é uma mão na roda. Sério, é muito prático. Dá pra fazer buço, sobrancelha. Eu só faço meu buço com ele. Então, tipo assim, não marca, ó. O pelo não fica nascendo grosso, pelo menos o meu não nasceu. Ó, super indico, pessoal. E detalhe, isso aqui, ó, depois que a lâmina ficar cega, dá pra trocar. É só puxar um negocinho aqui. E aí você troca. E por último, já que eu tô fazendo uma divulgação maravilhosa da minha loja, esse adaptador aqui, ó, muito legal. Tá vendo? Que é pra botar no iPhone, que aí dá pra você conectar o carregador, mais o teu fone de ouvido, e conectar no iPhone e conseguir usar os dois. Porque a gente sabe, né, que hoje em dia no iPhone tudo com a mesma entrada. A gente consegue conectar só um ou outro, mas com esse adaptador, você consegue conectar os dois. Fim do meu Zé Bá. Vamos abrir esse aqui agora, ó, meninos. Esse aqui, ó, acho que eu já sei até o que que é. É algo muito bobinho, gente, mas que eu tava precisando muito. Um cortador de pizza. Vocês acreditam que eu não tinha um cortador de pizza? Aí toda vez que a gente adora e pedia uma pizza, aí pedia uma pizza, tinha que cortar tudo com a faca, que é horrível cortar com a faca. Então eu comprei esse cortador aqui de pizza, bem assim, direitinho, veio direitinho, tudo certo. É isso, vamos para o próximo. O próximo também é mais motilidades de cozinha. Sabe o que é isso aqui? Eu vou ver isso aqui. É um trank, coisa limão raiz, entendeu? De aço, que é o bom mesmo. Para espremer limão. Nossa, isso aqui na verdade dá para espremer uma laranja. Olha o tamanho disso. Olha isso aqui. Tamanho da polnermão, assim. É, dá para espremer uma laranja, mas tá ótimo, porque eu gosto desses assim, que parece que são mais difíceis de quebrar, sabe? Porque esse negócio de plástico é tudo muito ruim. Tudo fica ruim. Agora esse aqui não, não, isso aqui é raiz. Minha mãe tinha um desse. Então, amor, ele não tinha isso, não tinha o tem ali de pizza. Nada disso eu lembrei de botar lá na minha lista de cheval de casamento, tá, amor? E agora vamos para esse grandão aqui, ó. Esse grandão é muito especial, por quê? Vocês vão ver. Meu Deus, já rasguei o negócio com isso aqui, ó. Fui passar, rasguei a trem. Mas tá, tem problema não. Calma. Meu Deus. Olha, gente, o que veio aqui. Já montado, que coisa boa. Peraí, deixa eu terminar de abrir. Olha, gente, o que eu comprei na Shopee? Essa aqui, acho que é a maior coisa que eu já comprei na Shopee. Comprei uma escadinha para o Princesa Dobby. O Dobby, ele já tem uma escadinha, que eu também não comprei na Shopee, faz um ano, só que ela saia muito velha. Era qualidade não muito boa, e aí foi ficando velha. Já é essa daqui, ó. Parece ser boa mesmo. É que a outra, ela ficava desmontando demais, sabe? Aí tava começando a ficar muito bamba, e o Dobby tava ficando com muito medo de subir nela. Então, eu fui desistir. Falei assim, não, tem que comprar outra. E essa aqui, achei por um valor muito bom. Muito bom, ó. Ai, gente, uma gracinha. Ué, Dobby, o presente. É presente pra você. Olha, gente, esse é o Princesa Dobby. Olha lá, dá pra ver a câmera. Olha lá, pessoal. Diga, mãe, por quê, filho? Olha aí, ó, sua escadinha, olha. Qual é você? Esse cachorro, gente, ele tem... Ele é meio doido. Repara, não. Parou? Gente, eu não consegui mostrar no vídeo algumas coisas que eu vou mostrar agora, mas olha só. Essa faixa de amendoim que eu amo, comprei na Shopee, ela é um quilo e meio... Um quilo, né? Um quilo e algumas coisinhas ali. É uma delícia essa faixa de amendoim. Ela é com cookies. E aí, o melhor preço eu encontro na Shopee. Então, assim, super indico. É uma delícia. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo isso aqui? Eu usei isso aqui no Natal. Essa madeira, que é o suporte, né? A base do suplá. Isso aqui, gente, é pra fazer... É pra fazer mais aposta. Eu vou até deixar aí uma foto de como é que ficou a nossa mesa aposta do Natal. Isso aqui é porque minha irmã queimou isso aqui, ó. É... Esse kit aqui com quatro também foi na Shopee, viu? Eu adorei, gente. Com quatro era exatamente o que eu precisava. Ó, bem resistente a madeirinha, ó. E aí, tu vai e bota... Não veio com a capa, tá, gente? A capa foi por fora. A capa também foi na Shopee. Vou até deixar o link dessa capa aqui também, caso vocês queiram. Mas eu tô dizendo o mesmo do kit, ó. Adorei, super recomendo. Valor super acessível também. Outra coisa que eu também comprei na Shopee, gente, foi esse kit aqui, inclusive. Eu tenho que mostrar logo que eu já tava já comendo. Foi um kit que veio, acho que, se eu não me engano, 36. 36 fines. E eu como um pouquinho cada dia, né? Tipo assim, umazinha cada dia, quando eu tô afim de comer um doce. Porque se eu compro a grandona, eu devoro isso aqui e aí não é muito bom, né? Aí quando eu tô afim de comer um doce, eu venho, pego umazinha, como umazinha. E tava muito barato isso aqui. Eu comprei numa promoção, gente. Saiu por muito, muito, muito barato. 36, cara. Isso aqui é top demais, né? Gente, mais uma coisa que eu achei a coisa mais fofa do mundo, né? Que eu comprei foi R$1,99, gente. Pra China, né? Tem uma sobrinha. Aí, gente, olha só. R$1,99. Dá pra fazer... Dá pra brincar, assim, com as crianças, entendeu? Eu falava, vou comprar pra China. Achei muito fofinho. O que vocês acharam? E vieram, acho que, 4, 6. 6 xícarazinhas com 6 pratinhos e 6 colherzinhas. Ai, gente, achei muito bonitinho, né? Sim, claro, a qualidade não vai ser... Ó, né? Mas, ó, essas crianças brincando, elas adoram. Bom, gente, foi isso. Essas foram as comprias da Shopee. Estou fazendo várias comprias legais e úteis na Shopee. Que vão estar chegando, acho que, nos próximos dias. E aí eu filmo mais um pouquinho de vídeo de comprias pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva aqui nesse canal. E continuem me acompanhando lá pelo meu Instagram. Nani Oliveira, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E tchauzinho.